Voltamos com o Banco de Cidade Entrevista, hoje falando sobre as ações do Poder Judiciário aqui na capital e no interior do Amazonas. Doutor, na vara de família, o senhor foi o primeiro juiz aqui a conceder a união estável de um homem com duas mulheres. O caso chamou a atenção, teve repercussão na mídia local, mas já é algo que vem sendo praticado na justiça brasileira há algum tempo. Na realidade, veja, eu acredito que nem tenha sido o primeiro, mas veja, isso não é novidade no Brasil. Primeiro assim, preciso explicar para as pessoas que estão em casa que um homem com duas mulheres, mas não viviam os três na mesma casa e tal. O que aconteceu neste caso concreto aí? O que aconteceu é o seguinte, que tinha as uniões simultâneas, o que é uma união estável? É uma união contínua, pública e duradoura entre o homem e a mulher com o objetivo de formação de família. O que acontece é que este senhor, cidadão, foi pós-morto, já tinha morrido, aí as duas, entre aspas, viúvas, elas entraram na justiça para provar o tempo de convivência. O que aconteceu é que esta pessoa conseguiu, durante 16, 18 anos, não lembro agora especificamente da sua vida, ter uma união estável aqui e outra lá, na mesma cidade, dois empregos diferentes, então levava duas vidas, entendeu? Então ele tinha uma união pública, contínua e duradoura com a mulher e tinha uma outra união pública, contínua e duradoura com outra mulher. Então as duas foram ouvidas na justiça, alegaram não conhecer uma sobre a outra e muito embora se conhecesse também não impediria o reconhecimento na justiça e o que o poder judiciário fez foi tão somente reconhecer uma situação de fato. Mas apenas uma dessas uniões com uma dessas mulheres era reconhecida por lei? Não, todas as duas foram reconhecidas ali naquele momento com a decisão judicial, né? Então essa decisão judicial é uma decisão que está passível de recurso, mas certamente será reexaminada pelo tribunal, pode chegar até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília. O importante é o seguinte, é a gente decidir com convicção, no intuito de acertar. Veja, isto é algo que não é novidade, isso o INSS já faz há mais de 20 anos de reconhecer essas uniões paralelas. Eu acho, aí pergunto, poxa, mas então por que deu tanta repercussão, uma repercussão inclusive nacional? Eu acredito que pelo momento que nós estávamos passando, já até diminuiu aquela luta toda lá no Congresso Nacional, a Comissão de Direitos Humanos, da Câmara, o deputado que não vem sendo aceito, o presidente da comissão que não vem sendo aceito, pelas pessoas que militam e que lutam na área dos direitos humanos. Então talvez por isso tenha dado toda essa repercussão, mas é uma coisa que hoje é cada vez mais crescente no Brasil o número de uniões paralelas que são reconhecidas. Porque veja, o fato da justiça reconhecer não quer dizer que concorde. Por exemplo, veja, quem está em casa me assiste, ah, eu sou contra. Então quem é contra as uniões paralelas? Que tem apenas uma, que viva apenas com uma pessoa, não é verdade? Aí às vezes a pessoa diz, ah, porque eu sou contra o casamento homoafetivo. Poxa, então case com uma pessoa do outro sexo. Ah, porque, então veja, não vejo como a pessoa pode impor a sua verdade, entendeu, às outras pessoas. Não haveria como discriminar uma família em detrimento da outra, já que estavam numa condição de igualdade neste caso. Então o que a justiça fez foi dar a cada um o que é seu, neste caso concreto. O Ministério Público, ele deu parecer sobre essa união e contrário, se não me engano. Deu parecer contrário e um parecer muito bem feito, o doutor Michel Martins, que é o promotor lá da vara, que comunga do mesmo entendimento majoritário na jurisprudência brasileira. Qual é o entendimento majoritário na jurisprudência brasileira? Que a Constituição Federal de 88 equiparou a união estável ao casamento. Então, se não pode o casamento, a pessoa casar com duas pessoas, também não pode ter união estável com duas pessoas. Mas no meu caso, eu entendi o seguinte, que união estável, muito embora tenha sido equiparada, mas não é casamento. Por quê? O casamento depende de uma autorização, de uma outorga estatal. Então, eu chego perante o Estado e digo, olha, eu quero me casar com a seguinte pessoa, está aqui. Então, para que o Estado autorize e celebre este ato, eu não posso ser casado com ninguém. É uma das condições para a celebração do ato. E a união estável não precisa de outorga estatal, de autorização de ninguém. As pessoas simplesmente começam a viver juntas. Entendeu? Então, por esse aspecto, foi reconhecida como vem sendo em muitos lugares do Brasil. Esta posição é dominante, não é dominante ainda, mas é uma posição crescente e que vem ao encontro da dignidade da pessoa humana, da cidadania. Enfim, ao encontro dos direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição Federal. Esse caso específico subiu de instância. Ah, certamente. Tem o recurso, estou processando o recurso e vai para o tribunal. Logo, logo, certamente, o tribunal irá se pronunciar. Doutor Luiz Cláudio, mutirão de conciliação para resolver o problema das famílias que foram atingidas pelo rompimento daquela adutora no bairro da Compensa, logo no início do ano. Como é que está se desenvolvendo isso? Olha, isso aí é que eu, atualmente, por delegação da presidência do tribunal, eu exerço uma função lá no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos. Eu sou o juiz coordenador e ali tem uma atuação que foi criada pela Resolução 125 do CNJ, que é para vir ao encontro desses dois pilares da justiça para o século XXI. O aumento do rol dos atendidos pela justiça e a diminuição do tempo de duração dos processos. Então, esse Sérgio Scum, ele tem uma atuação pré-processual e atuação processual. Vamos lá, na pré-processual. Então, é o seguinte, qualquer pessoa que vai entrar com um processo contra uma outra pessoa pode ir lá hoje no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, no Fórum Enoque Reis, no térreo, e dizer assim, chame a outra parte, nós chamamos, conversamos ali, se houver conciliação, homologamos a conciliação. Então, antes de iniciar o processo, ele já morre, já mata no nascedor. Quer dizer, torna mais ágil a justiça, a prestação jurisdicional, a distribuição da justiça para as pessoas. Bom, então, nesse caso do rompimento da doutora, a Defensoria Pública tem um trabalho belíssimo, o doutor Carlos Filho, belíssimo mesmo o trabalho lá, a Defensoria Pública. Então, ele iria ajuizar a ação contra a Manaus Ambiental, que é a empresa responsável pela doutora. Muito bem. Eu ouvi uma entrevista dele na rádio, eu entrei em contato com o doutor Carlos, defensor público, e disse, olha, tem agora o Sérgio Escona e tal, será que você não gostaria, o senhor não gostaria? E ele, de pronto, disse, olha, não só nesse, mas eu tenho outras ações, nós vamos... Então, o que vamos fazer? Um mutirão para cuidar só disso. Então, fiz o contato com a Manaus Ambiental e fui lá e disse, olha, escuta, vocês teriam interesse de conciliar? Porque é importante fazer isso, porque às vezes a empresa pega e diz assim, não, vai o advogado lá e diz assim, não, a empresa não autoriza fazer acordo. Bom, se fosse assim, não adiantava fazer mutirão de conciliação só para perder tempo. Então, a empresa também manifestou o interesse de fazer conciliação, dependendo do que for conversado lá, pela Defensoria Pública e pelas famílias atingidas. São quantas famílias, doutor? São 100 famílias. Então, nós vamos fazer agora, meados de junho, esse grande mutirão para atender 100 famílias, só dessas ações da Defensoria Pública. Quantos dias vai durar esse mutirão? Ah, esse mutirão é num dia. Um dia já resolve... É, resolve isso. Por quê? Porque não é apenas com os funcionários do fórum. Nós temos hoje a participação da Universidade Federal do Amazonas e da ESBAN, também da Faculdade de Direito da ESBAN, que estão auxiliando o trabalho. Nós capacitamos 100 estudantes de direito para conduzirem as conciliações. Então, a gente chama todas as partes para o auditório, é feita uma palestra, passa uns vídeos do CNJ, tudo em coisa rápida, também para não chatear as pessoas. Hoje, em 20 minutos, mostra-se os benefícios da conciliação, o quanto as partes podem se beneficiar com o encurtamento do tempo de duração do processo. E aí, isso tem contribuído para a elevação do índice de acordos nas audiências. Hoje, o Sérgio Scone trabalha com índice superior a 60% nas conciliações. Imagine, 60% das demandas que vão ser ajuizadas na Justiça, elas se resolvem em conciliação antes de dar entrada nas conciliações. Quer dizer, isso é um... nos processos, isso é um número realmente fantástico. O grande desafio, talvez, para o Centro Judiciário é ampliar, é fazer isto cada vez mais, em número maior, para atender ainda mais e melhor as pessoas. Então, a data já está prevista para esse mutirão? É, meados de junho, agora, a partir do dia 16, 17 de junho, aí será esse mutirão, apenas esse, mas nós, diariamente, nós temos os mutirões das varas de família, dos juizados especiais, é direto, a gente costuma brincar... É, todo tipo de causa, né? Todos, tudo que comporta, isso na parte pré-processual, tem a parte processual também. O que é a parte processual? O processo já está na vara de família, então, o juiz de direito, o colega magistrado, assim, poxa, eu só vou fazer audiência daqui 3 meses, daqui 4 meses, ou então entrou agora o processo, encaminha para lá, para o centro, para a gente tentar a conciliação. Bom, não obtendo a conciliação, devolve para a vara e prossegue a instrução, prossegue o processo. Agora, isso só funciona via magistrado ou não? O cidadão também interessado pode procurar o Sejuscom? Certamente, eu acho que o cidadão deve procurar o Sejuscom, porque nós chamamos a outra parte e conversamos, e realmente, obtendo a conciliação ali nesta audiência, já se homologa e aquilo já vira título executivo judicial, já vincula o cumprimento da parte. Doutor, uma última pergunta, a gente está chegando ao fim do programa, em relação a um assunto que está sendo exaustivamente debatido pela sociedade brasileira, maioridade penal. O senhor é a favor ou não da diminuição da maioridade? Não, eu acho que existe, assim, é tipo assim, quando um menino vai sair para uma festa, para algum lugar, para um colega, para brincar no shopping, você diz, escuta, você já fez o seu dever de casa? Eu acho que antes do Brasil estar se preocupando em colocar na cadeia os adolescentes, eu acho que tinha que se preocupar em possibilitar a educação em tempo integral, tratar os dependentes químicos, porque a grande experiência que eu tenho é que, duas, primeiro, o índice de adolescentes que praticam crimes de homicídio, por exemplo, não chega a 1% daqueles que estão cumprindo medidas de internação no Brasil. Então, muitas das vezes, um adolescente pratica um ato infracional equiparado a um crime grave e é aquela estardalhaça e que já se quer generalizar aquilo para tudo. Então, às vezes, tem alguns posicionamentos, na verdade, oportunistas de segmentos da sociedade, que até com representação no Congresso Nacional, que querem achar que é o direito penal que vai resolver os problemas sociais. Um dia desse ainda, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um dado, que há no Brasil 200 mil mandados de prisão para serem cumpridos, dos maiores de idade. E veja, não tem lugar para eles, nem para os que já estão, ainda mais para esses que vão entrar. Como é que nós ainda vamos colocar os nossos adolescentes, que nós já não damos educação aqui atrás, nesse sistema penitenciário nacional falido? Quer dizer, não tem a menor condição. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações, por ter aceito ao nosso convite, doutor Luiz Cláudio Chaves, juiz de direito. Muito obrigado e eu estou à disposição. Boa noite. Boa noite. O Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Você agora acompanha as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Até semana que vem.